A CIDADE NO BRASIL 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Coisa boa Amado, sempre a hora de tempo No tema dessa noite Cântico de Salmos 26 É 26 ou não? 126 Eu estou aberto de 126 A Bíblia Eu não falei errado, desculpe 126 Salmos 126 Glória a Deus Oh maravilha, você vê a Deus é bom demais Vemos algumas pessoas aí Até desviando Voltando atrás Mas o povo que é valente Ele vai adiante Porque não basta você cantar bonito Você ser estudioso Você aleluia Ter uma boa oratória Se não tiver vida com Deus, irmão Não te garante Você subir aqui, aleluia E fazer aí você vibrar Você sentir Isso não te garante Salmo no céu, irmão Se não tiver uma vida com Deus Uma vida adiante do altar Isso não garante nada, irmão Porque a Bíblia também diz Que naquele dia muitos vão dizer A santificação de profetizar Esse é o nome Esse é o nome que eu adorei E o Senhor vai dizer A partagem de mim Que eu não vos conheço Então não seríamos salmos por obras Mas seríamos salmos pela graça de Deus Aleluia Quando o Senhor trouxe do exílio aos que voltaram a Sião Estávamos como os que sonham Então a nossa boca se encheu de risco E a nossa língua de cânticos Então se dizia entre as nações Grandes coisas fez o Senhor a estes Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso estamos cheios de alegria Fazem-nos regressar outra vez Do caderno do Senhor Como as correntes do sul Os que semeiam com lágrimas Cegarão com cântico de Vamos ler de novo E os que semeiam com lágrimas Cegarão com alegria Vamos de novo Para ficar bonito curá-lo aqui nesta noite Os que semeiam em lágrimas Cegarão com alegria Ele que leva a preciosa semente Andando e chorando Voltará com cânticos de alegria Trazendo consigo os seus Trazendo consigo os seus Então não desista da caminhada Porque uma coroa de vitória Deus é esperando Aleluia Aleluia Vamos embaixo desta palavra Quando fazemos uma oração aqui nesta noite Tanto que é de especial irmão Para que a gente possa apresentar Vamos apresentar Então nós somos uma referência E logo mais vai ser uma advogada Glória a Deus A igreja já tem contador Economista, advogado Nós estamos todo bom Vamos apresentar Vamos apresentar Nossa conferência Que é esse mês Vamos apresentar O Chama Viva Aleluia Vamos apresentar O nosso irmão Cristiano Vamos apresentar A casa do nosso irmão O irmão também Mais alguém Irmãos Precisa da oração Desta casa Irmão Eu É minha casa Vão ter com Deus Segundo o seu compaixão Vai amado diferente de nós, Senhor, meu Deus, Senhor, amado diferente de nós, Senhor Pai, ao extremo do coração, quando o Papai é lançado o sol, o Senhor está, seu poder, não precisa, Pai, queimado pela sua presença, que eles possam subir, Pai, que o Senhor se mata até o seu servidor, e de lá, Pai, o Senhor é o meu Deus, a sua resposta, Senhor, querido, grito aos braços, Pai, querido, família, a vida profissional, a vida financeira, a vida espiritual, Pai, Senhor, querido, seguindo a mão, Pai, desse irmão, seguindo a mão dessa irmã, a Tua palavra diz que o Senhor está expulso ao que está lançado, o divino vigor, daquilo que alguém não expulsa, por isso, Pai, abençoa-nos aqui, Para conosco, abençoa o nosso coração, nós abrimos a nossa mente, para ouvir a Tua palavra, para conosco, nos abençoa, quando todos acreditam, a palavra do Senhor é o meu Deus. Aplausos 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 Amém, Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Glória a Deus Para encontrar com o nosso Deus Temos pastores Têm se perdendo a vida Temos recolhendo pastores Que estão tirando a sua própria vida Pessoas que perderam o foco Eita Deus Pessoas que têm perdido o foco A figueira está na anção Igreja, é tempo de nós nos prepararmos Orarmos e buscarmos Cada vez mais a presença do Senhor Amém? Vamos estar atentos Para o Senhor estar falando E é com muita alegria Sempre, sempre, com muita alegria Que nós fazemos a apresentação O Senhor, o sorriso Dá uma caminhada O Senhor, o Senhor, o Senhor Ele está pronto Para resgatar e salvar E Ele quer usar a minha E a tua vida Palavras, palavras, palavras Que ajudam a levantar Palavras de amor Carinho, abraço Trabalhamos para o Senhor Jesus E isso é bom E isso alegra o coração Do nosso Deus Aleluia E é com muita alegria Que eu gostaria de fazer A apresentação dos invitantes Nesta noite Aquilo que eu for falando Vamos se colar de pé Para que a igreja Possa conhecer e saudar os irmãos Glória a Deus Diácono Everton Que acompanha a nossa querida missionária Cimeia Ali da igreja estrela Aleluia Pode se assentar aqui no altar Meu querido Em nome de Jesus A igreja se colar de pé Aleluia Como essa igreja vai receber Nossos amados irmãos Seja bem-vindo Em nome do Senhor Jesus Que vai dar as roupas A igreja se colar de pé Aleluia A CIDADE NO BRASIL Desenqueça, é lábola ser que a polícia Sem se segurar hoje nós com stateira E essa equilíbrio nós com afora do Senhor Quero que eu tenho que ensinar hoje Desenqueça, é só porta a p disruptive A CIDADE NO BRASIL 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 Já me foi o interior Vendo parte de mim a sol A sua morte me amou Eu estava bem sobre a minha alma ão favor! Estouaten com Bachelor Estou meat about em várias partes Não quero você Só que o povo e o terreno é Enquanto a morte e o praxão É o meu, 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 meu Mas que a morte e a saúde É o meu, 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 meu Minhas obras e as estrelas E ao lado de você, Deus permite Eu me sinto, eu não sei Eu me sinto, eu não sei Eu me sinto, eu não sei O meu todo, ó, que eu não sei O meu aferro Eu me sinto, eu não sei 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 acordei, porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus! Vou repetir. Eu tequei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus! Glória a Deus! A Bíblia vai dizer que Davi agora passando pelo momento difícil da tua vida, porque Abissalão, seu filho, reúne um grande exército para matar seu pai. E a Bíblia vai dizer agora que Davi perde a paz Davi fica constrangido com a atitude de teu filho. É Deus! E a Bíblia diz que Davi vai orar. E quando ele vai orar, ele começa a dizer esses salvos. Eu deitei dormir porque o Senhor... Talvez o ano de 2017 na tua vida foi a mesma coisa. O diabo afrontou a tua vida. O diabo disse você não ia conseguir, mas olha você aqui em 2018 adorando e me dizendo o nome do Senhor. Talvez o diabo disse ela não vai conseguir eu vou acabar com o casamento dela. E você disse eu vou te ver de novo porque eu te sustento. olha aí e o que é o teu lado da cima pra direita mas você vai orar diz o Senhor. Aleluia! 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 Glória a Deus Glória a Deus Eu queria ouvir aqui nosso irmão Peter Falar da parte de Deus A saudação e o amor Um abraço A gente já vai estar passando para sempre na parte Dentro de Mateus e Amor Alguém do Deus Deus tem a louva Salve a Deus Pois vamos aqui em Mateus 5 a parte 16 Assim responde Essa nossa luz diante dos homens Para que vejam As nossas boas obras E glorifiquem a vosso Pai Que está no céu Eu falei que pensar nessa palavra Eu fui em Levíticas 6, 13 O fogo arderá continuamente Sobre o altar E não se arderá Glória a Deus A luz que queria dizer Aquilo que nós temos de reserva Ela nunca vai se acabar Sendo que nós temos reserva Guardada Mas que aqueles que param E estacionam em reserva Cava e se apaga Mas nós temos que ser diferentes Estamos fracos Estamos cansados Mas nós temos a reserva Que nos dá motivo Para nos preparar Quando nós pensamos em parar Pensamos em desistir Mas a reserva que nós temos Não deixamos parar A caveada é constante A luta é constante A luta é constante A fome é constante Mas você não pode parar Porque sempre Deus vai colocar alguém no seu caminho para te ajudar E você vai levantar uma pessoa para estar junto contigo A luta é constante A luta é constante Mas eu vou te ajudar Glória a Deus Você pode parar E pensar Eu estou sozinho E Deus Eu estou sozinho Eu estou atingindo E Deus A luz está mostrando Deus eu não tenho força nem para orar E hoje eu nem nada consigo falar Estou contigo Você não precisa ter palavras para falar Apenas fica em silêncio Ou pode chorar Eu não te entendi Mas você não pode parar Continue com essa força Que eu vou te agitar Eu vou te levantar Eu vou te exaltar Eu vou te exaltar Eu tenho um filho Eu estou contigo Eu vou te ajudar Glória a Deus Agora a minha sede Eu quero falar contigo Glória a Deus Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu quero falar contigo Eu vou te ajudar 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 Está com saudade Abaixou o meu caralho Está com saudade Não é apenas os dois A rave tem que vir junto A rebeca tem que vir junto Mas a peça tem que vir junto Não tem gostei do amor de nada nesta noite Deus causa Os irmãos da noite e irmã Glória a Deus Saludar sentindo a presença A presença de Deus Aleluia A presença de Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus O segundo estava às doze Mas eu quero passar aqui Nos horários Eu já queria passar Para o irmão Waterson Fazer a segunda parte A parte administrativa E logo em seguida Glória a Deus Eu estou entendendo o mistério De novo Que o pastor Eu não posso ir Mas com todo mundo aqui Isabela Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória Glória a receber de Deus Malakias 3.10 vai dizer lá Os irmãos conhecem Trazei todos os dízimos A casa do Senhor Em nome de Jesus Mas eu vou ler lá Aqui no tema Em nome de Jesus Glória a Deus aqui Versículo 5 rapidinho Só para a gente entender Os que semeiam com lágrima Segarão com alegria Eita Deus Eita glória Glória a Deus Os que semeiam com lágrima Glória a Deus 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 Eita glória Glória a Deus 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 É glória! 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 Vai receber de Deus E você não vai ter passado e vai prestar Debaixo dessa palavra recebe É Deus! E aí, outro versículo Conta a palavra Mas Deus falou, não, filho Aqueles que cê vê Vai colher Para ter parado Para doar Para manter a igreja Eita, Deus Amém, então agradeço A oportunidade do nome de Jesus Aleluia E quem está na vida Que sabe que não é fácil Né, pastor, pastor A gente sabe que a gente passa aqui Ao hotel, graças a Deus Não passamos mais apertado Mas não é fácil Já passamos meses Difícils financeiramente aqui na igreja Mas eu creio Eu sempre falo aqui que os irmãos sabem A necessidade de ofertar e de cima E eu quero aqui perguntar Quem tem vontade de dizer Mesmo que você já de cima Quem tem o desejo de ser um dizimista Você que não é E você que é Levante sua mão Quem já é E quem tem o desejo de ser um dizimista Em nome de Jesus Nesse ano de 2018 Se você for fiel Se você for fiel para a glória de Jesus Ele vai dar condições De ser um dizimista Na casa de Deus Todo mundo que está com a mão levantada Receba essa palavra Em nome de Jesus Você que é E você que ainda não é Eu creio No Deus abençoador Eu sempre costumo falar aqui A nossa igreja Todos os domingos Tem a escola dominical EDD Para nós aprendermos Da palavra Para ninguém se enganar Nesse negócio Vem aqui Vem na igreja Que você vai dar seu dizimista Você vai ser Você vai ser próspero Você vai conseguir comprar um carro zero Um prédio Não sei Não Não é nada disso É você dar de volta Para Deus Aquilo que é Deus Porque se você tem um emprego Se você tem uma condição de vida É porque foi Deus Que te deu Cuidado Eu falo cuidado Porque cuidado Às vezes quando a gente pede Para o Senhor Me arruma a porta Me arruma a porta Você promete Irmãos Não promete O que você não pode dar Não é porque o irmão O presbítero ainda está falando O pastor fala Diablo Anders Não promete Seja fiel Porque Deus te honra Te aporta Seja fiel É só décima Dizim É só a décima parte Você vai viver muito bem Com as outras 90% Seja fiel Guarda isso Porque no tempo da dificuldade Qual argumento você vai ter com Deus Quando ficar estranho No seu serviço O negócio Qual argumento você vai ter com Deus Mas você nunca me deu A minha parte Fica difícil Guarda essa palavra E eu tenho certeza Que Deus vai ter só Quem trouxe os gols Vem aqui na frente Quem é dizimista Tem alguém que vai dizimar essa noite Vem aqui na frente O pastor vai me dar Hoje Pode vir aqui E eu queria te chamar O ministério de louvor Louvor Vem sem vir para louvor Louvor abençoado Irmãos Você que não teve oportunidade Todas as quintas-feiras Nós estamos aqui Todos os andolinhos E essa semana Eu estava sentindo Para de louvor Eu creio que vai ter Mais um ponto aí De semana E eu vou Você pode ficar de saudade Vim para a igreja? Sim Olha a igreja Olha a igreja Glória a Deus Irmãos Glórias a Deus Não tem programado nada Mais que programar Nossa vida Glória a Deus Glória a Deus Eu gostaria Como de costume Que você se colocasse Para mais uma vez Eu espero que você Faça o negócio Eu quero que você Convive o Espírito Santo Diga Espírito Santo Traz bem-vindo Eita Deus Diga para ele Espírito Santo Traz bem-vindo Em minha vida Aleluia Fecha os olhos Fecha os olhos E diga Traz bem-vindo Em meu coração Diga Faz aquilo Que lhe abraça Diga Eu quero ser cheio Da tua misericórdia Glória a Deus Diga Viente Espírito Santo Glória a Deus Diga Viente Espírito Santo Viente Espírito Santo Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Deus Glória a Deus Diga Vem 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 Glória a Deus Valeu Vem Vem No Não há nada Não há nada melhor A que se compara E a que se compara Não tem tempo Eu prometi Com esse amor É com o seu ser E a pessoa que está Com a presença Com o seu destino O seu destino É bem vivo aqui A seguir a onda Encher esse destino É o desejo Seja o Teu flor da mão Seja o Teu rio Dado por uma glória Senhor Toda a minha cor Toda a minha cor A gente voltará O Teu sorriso Toda a minha cor Toda a minha cor Aleluia! Eu não perigo O Senhor te amou Liberta o meu ser E a vergonha de me chorar A presença Eu não perigo 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 Vem lutar! Vem lutar! Vem lutar! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem lutar! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! A CIDADE NO BRASIL 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 Está pregando acerca do rei, está pregando acerca das obras que ele viria a fazer sobre a terra e traria salvação para a humanidade. Quando de fato Jesus Cristo tem algumas pessoas importantes a qual ele se apega mais, a Bíblia vai detalhar que Jesus Cristo chama Maria, Marta e Lázaro como seus amigos. É interessante que o nosso Criador, o nosso Salvador está pregando sobre a terra, cumprindo o seu chamado, o seu propósito, mas ainda tem tempo para cuidar dos teus amigos. É interessante que Jesus Cristo está curando, está salvando, está limpaçando, mas ainda tem tempo para entrar dentro da casa de alguém só para fazer morada nela. Sabe o que eu acho interessante aqui dentro desse texto? É que Jesus Cristo faz questão de voltar na casa de seus amigos. Na história não vai dizer que Jesus pousa só uma vez, mas ele faz questão de ir enquanto ele pode atornar na casa de seus amigos. Aí a primeira coisa que Jesus diz pra nós aqui hoje, o que faz Jesus Cristo retornar na casa? Pega na mão desse crente que está do teu lado e diga pra ele, hoje nós vamos aprender a trazer Jesus de volta pra casa. Pega na mão desse crente que está do teu lado e diga pra ele, hoje nós vamos aprender a trazer Jesus de volta pra casa. Pega na mão desse crente que está do teu lado e diga pra ele, hoje nós vamos aprender a trazer Jesus de volta pra casa. Pega na mão desse crente que está do teu lado e diga pra você. Pega na mão do seu crente que está do teu lado e diga pra ela. Pega na mão do seu crente que está do teu lado e diga pra você. Dentro desse texto É que para Jesus retornar a casa Tem alguém importante ali E que faz coisas importantes Para Jesus retornar Lázaro conhecido como aquele Que recebe Jesus Cristo Pode-se dizer que é o alegre O festeiro da casa Sempre está disponível Para preparar o melhor banquete Lázaro Lázaro na casa Não vai ficar sem dar glória Porque Lázaro é aquele que faz festa É aquele que recebe É aquele que traz Cristo Para dentro da casa A aldeia é pequena Mas Lázaro Quando traz Jesus para casa Tem prazer de dar prazer Ele vai entrar na casa E ele vai repousar Lázaro Lázaro É aquele que faz questão De quando ver o mestre Prepara já logo Um banquete Prepara o local do aposento Prepara onde ele vai ficar E você quer saber Se tem alguém que só vai receber Ele na casa Pode descer É Deus Aleluia Glória a Deus Se tem alguém que recebe Jesus na casa ele volta É Deus Aleluia Se tem alguém que prepara o lugar ele volta Se tem alguém que faz festa Ele volta Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Deus fiel Aleluia Deus fiel Aleluia A Bíblia vai detalhar Mas Algo importante no texto Vai dizer sobre a respeito Da sua amiga Parda É interessante Enquanto Lázaro está recebendo o mestre Está preocupado em Recebendo o bem Colocar no lugar Necessário Para que todos da casa Pudessem o ver A Bíblia diz Que alguém Está preocupada Com algumas coisas Dentro da casa Alguns pregadores Vão pregar Que Marta escolheu Fazer o errado Só que hoje Eu vim pregar Diferente Marta escolhe Fazer o certo Glória a Deus Salve Porque a Bíblia vai dizer Que enquanto Jesus Está dentro da casa Marta pega a vassoura Marta pega o roubo Marta pega o paninho Da limpeza Eu tenho Sabe o que eu acho interessante Dentro desse texto É que talvez A casa de Marta Não esteja tão bagunçada assim Talvez não esteja Tão desorganizada assim Mas quando ela percebe Que nada é justiça Não esteja tão bagunçada assim É Deus Tem uma horidade especial na casa Não pode virar destíceis Por morrer lá Não pode virar destíceis 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 Meu Deus se prepara para que Jesus chegue na alcança e se ele chegou na casa ele chegou na alcança é Deus é Deus é Deus a hora de Jesus levantar Marta na casa, porque Marta não joga sujeira para debaixo do tapete ela pega na sua e coloca para fora só que Deus está dizendo eu vou levantar geração de Marta e a geração de Marta tira sujeira glória a Deus pega no nome desse crente me ajude a pregar diga para ele, na galória tem que fazer a limpeza aí na galória tem que fazer a colchinha aí glória a Deus é Deus se tem alguém na casa que faça a limpeza que faça a limpeza quando ele chega é Deus aí algo vai me chamar a atenção no texto porque a Bíblia vai começar a detalhar mais sobre alguém que está na casa e o nome dessa é Maria a mesma que invadiu a reunião de homens poderosos que errou o protocolo que errou o cinguento sobre os pés de Jesus Cristo e como seus cabelos secaram aleluia é essa mesmo sabe o que eu acho interessante é que essa mesma Maria no meio dos homens vai deixar claro algo porque no meio dos homens ela não vai quebrar aleluia e glórias a Deus só para que os homens olhassem mas ela vai quebrar o seu cinguento porque ela está dizendo para Jesus não importa como os homens que não vai ter a cruz Senhor diante dos homens eu vou te adorar mas o que eu acho interessante é que essa mesma que invadiu a reunião que agora diante dos homens está todo mundo olhando para ela a Bíblia vai detalhar que dentro da casa dela é baiossoremã diante dos homens ela se mostra e ela mostra que o lugar dela é onde hospede mas dentro da intimidade Maria me chama atenção porque ela não vai mudar a sua posição Eita Deus Aleluia porque tem alguém diante dos homens mostrando que adoram Eita Deus Mas como é que a intimidade muda a posição Tem alguém diante dos homens provando que é crente e dá glória e a sua vida Mas Maria vai deixar a lição E a lição é Deus Eu não só te adoro na frente dos homens Mas como é que a gente lá na minha casa Na puta minha te adoro Dizem o teu Aleluia 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 Se tem alguém que não sai dos pés de ele Se prepara pra que a visita vai ser gostando Se prepara pra que a visita vai ser gostando tem três adoradores com etapas diferentes aqui, eu vou falar Jesus um serve pra receber, outro serve pra limpeza e outro pra cora ao Senhor por que tá acontecendo essa guerrinha? eita Deus caso a qual fique na posição que lhe foi colocada o corpo é um, mas a posição de cada um é diferente aleluia tá acontecendo uma guerrinha no meio dos crentes mas se pro outro prega, eu vou pregar também se ele é capaz, eu também ser pente se pro outro canta, eu vou cantar também eita Deus fita na posição que Deus te separou Glória a Deus 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 Sabe aquela ausência Que às vezes você procura E ele não está na casa Eita Deus Jesus precisa ir Mas eu quero deixar claro aqui Ed A Bíblia diz que aquele que morreu Na cruz do calvário Deixou o Espírito Santo E ele foi Mas a Bíblia diz que o mesmo Que subiu sobre as nuvens Volta lá Ele até foi Mas pode ter a certeza Ele volta Ele volta Ele volta Ele volta É pai E seus amigos estão só Aí a Bíblia vai detalhar Então Lázaro fica Enferno Eita Deus Deus fiel Aleluia Será amigo de Jesus Cristo Não significa que a doença Não vai bater na tua voz Ser amigo de Jesus Cristo Ser amigo de Jesus Cristo Não te separa das tempestades que estão por vir É Deus Ser amigo de Jesus Cristo Ser amigo de Jesus Cristo Não te exclui Nossa Muitas provações que iremos inventar Então que veio você pregar que hoje, missionária, é um emprego que independente da prova, independente da tempestade, independente da luta, é um emprego que ele volta Glória a Deus, eu vim tentar te acalmar aqui hoje, pra dizer não importa o que chegou na tua casa, ele vai Glória a Deus, aleluia, Deus que é Lázaro espalha o ferro, e a Bíblia vai nos dizer que então, levanta-se Maria e Marta dentro da casa Porque está preocupada com o quadro da infernidade de seu irmão A Bíblia diz, então manda-se chamar Maria e Marta a Jesus Cristo Sabe o que eu acho interessante aqui? É que alguém não ficou indiferente com a doença e a infernidade do irmão Alguém não podia aclamar por si próprio porque está enfermo Está doente Não consegue mais dar do outro que é meu abraço Não consegue mais adorar um culto como este Não consegue mais sentir a presença, aquele abraço Mas sabe o que eu acho interessante? É que mesmo que alguém esteja enfermo dentro da casa, tem alguém que vai se levantar pra chamar Jesus Glória a Deus Segura na mão desse crente que está do teu lado, porque eu quero ver a igreja que hoje Glória a Deus Diga pro irmão que está do teu lado se está enfermo Se não tem forças pra aclamar Não se preocupa não, eu vou ser Maria e Marta na sua vida Não se preocupa não, eu vou ser Maria e Marta na sua vida Glória, Glória, Glória Glória, Glória, Glória Glória, Glória Glória, Glória 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 E eu ainda escuto o crente orar Tu disse que me amava Cadê? Tu disse que me amava Minha casa está enferma Tu disse que me amava Mas meu marido está raio Do alcoólico Sabe aquele momento? Aí Jesus Cristo olha para alguém hoje Não responde acerca do amor Mas tudo o que ele diz é volte Eita Deus É Deus Meu Deus Qual vai ser a pregação Jesus? A pregação é Jesus está dizendo que não vai morrer Eita Deus A morte vocês entendem Mas vai ser para a glória de Deus Olha Deus O mensageiro volta para a aldeia dizer Jesus mandou dizer que vai ser para a glória dele Jesus mandou dizer que vai ser para a glória dele A hora eu peguei nessa frente Porque alguém chegou com uma notícia triste Alguém chegou dizendo para Jesus Olha a minha casa Olha a situação do meu filho Olha o meu casamento Toma posse dessa palavra Porque alguém vai voltar para casa Pregando diferente E a pregação é Mas a bagulação é Você diz que vai ser para a glória Você vai ser para a glória Você vai ser para a glória Este é Deus Aleluia Aleluia Tem alguém pregando Mas a Bíblia diz que Jesus Barda Aí que está mexendo o relógio do crente Eita Deus Meu Deus O tempo passou E a Bíblia diz Que a enfermidade agravou Por quê? Mexendo o relógio de crente é morte Eita Deus Eita Deus Mexendo o relógio de crente É morte espiritual na cena Eita Deus Ah, porque eu não vou mais para a igreja Ah, porque o tempo está passando Porque Jesus quer fazer Eita Deus Está cheio de crente morto Eita Deus Porque o tempo passou E não creio Eita Deus Mas sabe o que eu vim pregar aqui hoje É que ele disse que seria para a glória dele A Bíblia diz que passou-se o tempo A enfermidade se agravou em Nazarul Ainda está acontecendo o choro na aldeia E junto com o choro e com a tristeza com o luto Está aparecendo também o fuxico Eita Deus Olha o fuxico Olha o fuxico Um favor que ia ser para a glória de Deus Eita Deus Eita Deus Eita Deus Eita Deus Eita Deus A品 Eu me mordei inteira olhando pra você e dizendo Foi eu que era pra glória Pregou pra ela pra glória Mas tem um monte de multidão aplaudindo Só porque o sonho morreu Só porque a promessa faleceu Ei, mas eles não sabem É Deus! Eita Deus! A cultura judaica Eles acreditavam Que durante três dias O ovo poderia voltar à vida Então eles colocam o Lázaro durante três dias Esperando que o espírito dele voltasse A cultura judaica O primeiro dia se passa Não voltou Segundo dia Lá se vai mais um dia Terceiro dia Se não for hoje Meu Deus! Eita Deus! Eita Deus! Era pra ser hoje Se não for hoje Agora que nós vamos colocar mesmo no securto E vai ser lá dentro ainda Passa o primeiro Passa o primeiro Lázaro Jó Passa o segundo Lázaro Jó Passa o terceiro Lázaro ainda está morto Aí tem alguém que começa a pegar a esperança A alegria A adoração A felicidade E toma o caminho E toma o caminho do sepulcro E uma multidão atrás Só puxicando Eita Deus! Maria e Marga estão na frente Orando Jesus disse que ia vinte Jesus disse que ia aparecer Mas é o quarto dia E Lázaro já está na pulpa É o quarto dia E Lázaro já está na pulpa E não há mais esperança Eita Deus! Eita Deus! Eita Deus! Só que Jesus espera chegar o quarto dia Porque no primeiro No segundo e no terceiro Alguém eles não disse Que ele ia voltar na vida Que ainda tinha chance Mas quando ele chega no quarto dia Ele demonstrou pro homem E não tinha mais oportunidade Mas eu sou a oportunidade Não tinha mais história Mas eu sou a oportunidade Tem alguém dentro de casa chorando É Porque já se foi a esperança Meu Deus! E quando de repente alguém está vindo pela aldeia Glória a Deus! É Ó É 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 Glória a Deus! Ele veio, e ele veio pra alto de mim E ele veio pra dar vitória Glória a Deus! A Bíblia diz que antes de Jesus entrar na aldeia Marta descobre que Jesus tá aqui Ela sai ao encontro correndo A Bíblia diz que ela indaga Jesus visão Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido Jesus ora pra ela e diz Mata, seu irmão é de ressuscitado Glória a Deus! Sabe o que eu acho interessante? É que quando Marta encontra Jesus fora da aldeia Ainda não entrou na aldeia E ela pergunta a Jesus Cristo Ele para Sabe o que eu acho interessante aqui? É que Jesus não manda ninguém sem resposta pra casa Aleluia! Só que se você indagar ele, ele vai responder Agora o tempo de resposta Eita Deus! Eita Deus! Ele pode ser manda 3, 4, 5, mas ele para pra responder A vida diz que Jesus está parado Antes de entrar na aldeia respondendo a Marta Porque ele precisa responder a Marta Aí de repente alguém sabe que ele chegou Maria está chorando Quebra o protocolo de luto e sai correndo Só que a ação de Maria é diferente Meu Deus! Porque a Bíblia vai dizer que ao invés de ela sair indagando a Jesus Cristo Ela se prostra aos pés Glória a Deus! Aleluia! Você não entendeu que Jesus está perdendo Sabe o que Maria está dizendo? Jesus, diante dos homens eu te adoro Jesus, diante da intimidade da minha casa eu te adoro Mas quando chegar no luto Quando chegar a dor Quando chegar a perda Quando chegar a desculpa Olha a Deus! Olhe prostrado Olá! Eu quero entregar o microfone e o orado. Fique em ser mais. Segura na mão desse frente. Você acredita que o mestre está vivo aí? Glória a Deus! Você acredita que o mestre está vivo aí? Eu creio, Pai. Aleluia! A Bíblia diz que quando Maria adora, comode então o coração do mestre. Glória a Deus! Sabe o que eu vim entregar aqui hoje? Aleluia, Jesus! É que se alguém interrogar, ele vai parar. Mas se alguém adorar, ele vai se comemorar. Glória a Deus! Eu vou lá na sua opinião. Sabe o que eu vim dizer hoje? Deus vai ser na dor, Deus! Vai ser na pê! Vai ser na pê! Vai ser no sorte, meu! A Bíblia diz que quando Jesus se morre, ele vai se comemorar, ele vai se comemorar, ele vai se comemorar, ele vai se comemorar, ele vai se comemorar. A Bíblia diz que quando Jesus se comemorar, ele vai se comemorar, ele vai se comemorar. Sabe o que eu vejo aqui na sua cidade? Alguém adorou! Enquanto alguém adorou, Jesus logo perguntou, cadê o problema? É Deus! Cadê a deção? É Deus! 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 Eu vou perguntar, cadê a gratuldade que foi enterrada. É Deus! É Deus! É Deus! É Deus! E nobe o seu asco, meu sócio, agora o seu asco. Santo, 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 coreca, 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 óbvio, sócio, santo. 4 dias! 6 dias! 6 dias! 8 dias! 7 dias! 8 dias! 8 dias! Eu não quero saber se não conversando, eu só quero o meu amigo 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 Escuta! Escuta! Onde era o teu amigo? A Bíblia diz que quando Jesus para no cerco, ele diz Sabe o que eu acho interessante aqui? Jesus não ousou a mover a perna Ele sabe que a pedra não é para ele tirar E ele sabe que a pedra não é também para um outro tirar Mas a pedra é para os vivos tirar E quem são os vivos? É Deus Eu tenho que pregar aqui hoje Jesus quer fazer milagres Mas será que você pode ser a igreja na irmã do teu irmão Para tirar a pedra da vida dele? Será que você pode ser a igreja viva Para tirar a pedra para ser a palaça? Pode ser a igreja. Entenda do teu irmão Minha razão Uma razão A evidame Ela te ama Você pode ter se a igreja Lá é glória, é glória, é glória... Falando que tem um monte no sepulcro E eu vou falar o que ele está dizendo Que o Senhor está vivendo de aparência Que o Senhor está vivendo de aparência Que o Senhor está vivendo de aparência Mas está no sepulcro A gelade fria E talvez alguém já até percebeu Mas hoje ele está dizendo E vai chamar pelo nome Do amigo que se foi Vai chamar pelo nome Do amigo que desistiu Vai chamar pelo nome Do amigo que deixou de sonhar Vai chamar pelo nome Do amigo que perdeu a esperança Vai chamar pelo nome 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 Eu quero pedir pra você dar um abraço nesse creche que tá do teu lado Mas dar um abraço, sabe aquele que soa, é um abraço de verdade Não solta não, não solta não, abraça Abraça, abraça, solta Abraça esse moço Eu vou dançar, eu vou dançar, eu vou dançar Deus tá quebrando o cativeiro Deus tá recheidando a vida Deus tá decomendo a respira Deus tá curando hoje, Deus tá curando hoje Deus tá trazendo vida Deus tá trazendo vida Deus tá trazendo vida A cor do mundo que room tá 가운데 Deus tá tocante Deus tá entrepreneur Deus táнять, eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar, eu vou dançar Nãoeté me dar um abraço Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar mais uma Eu vou dançar, eu vou dançar Eu vou dançar mais uma Aplausos 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 que não aceitou a Jesus ou que está afastado do caminho do Senhor e que essa palavra fala pra você, que esse culto fala pra você, que não pode falar pra você você levante a sua mão aqui agora, nós estamos estourando pela sua vida que conta especial pra você dar o caminho do Senhor, pra você aceitar a Deus tem alguém essa noite tem alguém essa noite pra Jesus aleluias tem alguém essa noite que tem alguém essa noite alegria aleluias alegria 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 aleluia alegria 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 Eu creio que Deus tem um novo tempo na sua vida, a diversidade vem pra todo mundo, pastor, presbítero, vem pra qualquer um, a diversidade não escolhe a classe que a pessoa vem pra qualquer um. E eu creio que Deus tem um novo tempo pra sua vida, a força pra você nessa nova caminhada, porque a força não tem pra gente ir, a gente vai ser o primeiro passo, é o mais importante que você fez agora. Glória a Deus! Glória a Deus, pastor, minha mãe tá fazendo essa oração em creche, vai ter que sair das irmãs nesse sábado, vai ter que sair das irmãs nesse sábado, vai ter que sair das irmãs nesse sábado. Glória a Deus, pastor, minha mãe tá fazendo essa oração em creche, vai ter que sair das irmãs nesse sábado, vai ter que sair das irmãs nesse sábado, vai ter que sair das irmãs nesse sábado, vai ter que sair das irmãs nesse sábado. Glória a Deus, pastor, minha mãe tá fazendo essa oração em creche, vai ter que sair das irmãs nesse sábado, vai ter que sair das irmãs nesse sábado, vai ter que sair das irmãs nesse sábado, vai ter que sair das irmãs nesse sábado. Glória a Deus, pastor, minha mãe tá fazendo essa oração em creche, vai ter que sair das irmãs nesse sábado, vai ter que sair das irmãs nesse sábado, vai ter que sair das irmãs nesse sábado, vai ter que sair das irmãs nesse sábado. Amém. 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 Mas todo dia o pecado vem. Amém. 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 Todo dia vem as tentações. Amém. 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 Todo dia as propostas vêm. Amém. 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 Todo dia o pecado vem. Vai você. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morrindo a minha vida. Agora eu vivo na vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Algo que eu escolho, mas eu escolho a minha vida de Deus. Eu escolho a minha vida de Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Agora eu vivo na vida de Deus. Agora eu vivo na vida de Deus. Amém. Aplausos 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 Obrigado.